Você vai ouvir pessoas falando que o Once Human morreu, e cara, o jogo tá vivaço, tá? Vivaço mesmo, e tá mantendo seu pico de jogadores subindo a toda semana, né? A gente às vezes tem essa impressão errada por causa de streaming, de essas coisas, mas o jogo tá super em alta, ainda muitos jogadores, um excelente jogo, né? Cada vez, quanto mais eu jogo, mais eu fico feliz. E no vídeo de hoje eu vim falar o porquê que eu acho que esse é um bom momento pra você jogar o Once Human, acredita? É, manos, o negócio está louco, tá bom? Vamos começar com o seguinte, né? A gente tá, sim, na próxima fase, ainda não é a última fase, mas a gente começa a entrar na reta final, né? Pra quem não sabe, a gente vai ter aí seis fases, depois dela a gente vai ter o primeiro e talvez o último wipe, a gente não sabe o que vai ser do futuro do jogo ainda, né? Pelo menos não quando eu tô gravando esse vídeo. Mas, senhoras e senhores, aqui estamos na fase 4, e eu vim jogar exatamente por isso, porque hoje lanço o Diablo, e a próxima season do Diablo 4, né? E aí eu falei, pô, vou jogar um pouquinho pra ver a quantas anda o joguinho, né? Se é um bom momento pra jogar. E, cara, é um excelente momento pra jogar, e eu já vou mostrar o porquê pra vocês, certo? Eu nem sei porque, na verdade, eu puxei minha moto, mas a gente tava aqui porque eu tava, na verdade, limpando essas cidades aqui, né? Aquele comédia ali me viu? Ó, me sniper, ó, fiquei paradinho, ó. Aparece meu buff ali, ó. Tum, 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 mais um. Tome, 11 casinho. Eu tô fraco, tô fraco no jogo, tá? Bom, vamos lá. Quem tá jogando aí tá ligado. Então eu tô limpando essas cidadezinhas até porque eu estou upando, né? Então eu tô no nível 44, e eu preciso aí pegar o nível 50 pra conseguir fazer as missões que eu tô preso, tá? Então, beleza, vou jogar agora, tem um servidor que tá em outra temporada, peguei o meu servidor, fiquei uma semana que nem eu. Fiquei uma semana parado, eu não joguei semana passada. Por que que esse é um bom momento pra jogar? Eu já vou explicar pra vocês. Agora a gente oficialmente... Ai, meu Deus, deixa eu fechar esses cabos aqui, eu tava mexendo na casa. Oficialmente, mano, liberou todas as Wish Machines, né? Então, eu particularmente prefiro jogar pela Wish Machine, tá? Acho mais divertido. Você pode também vir aqui no Blueprint, obviamente, comprar direto a Blueprint da arma que você quiser. Mas eu acho bem mais jogo brincar aqui na Blueprint. E aí liberou a Bounty Hunter, né? Então tem essa Sniperzona aqui. E tem a Roaming Hunter, né? Que são armaduras aí também. Vem essa botinha, vem as armaduras de Hunter, que são boas armaduras também, né? Se você não tá ligado pra jogar nessa maquininha, a gente utiliza esse negocinho que tá ali em cima na tela. O Starcron, né? Tá ali, ó. Eu tenho 3.300 no momento. Eu vou dar uma seguradona, né? Eu vou dar uma seguradona. Por quê, manos? Porque nesse momento... O que aconteceu? A gente liberou, consequentemente, então, como eu falei, a fase 4. Mas mais do que isso, né? A gente libera, então, aí mais duas Seasons, né? Objetivos da temporada. Então, esses objetivos aqui agora, a gente tá com praticamente todos acessíveis. Falta um, né? Daqui 20 horas, ou seja, amanhã vai liberar a última. E aí, mano, é a hora de farmar essa bagaça aqui, certo? Por quê? Farmando essa bagaça aqui, você vai conseguir aí os Starcromes necessários pra pegar os Blueprints pra próxima temporada. Certo? E, mano, é bastante Blueprint que tem que pegar pra se preparar, né? Por quê? Porque na próxima temporada aí, às vezes, você vai também, não só necessariamente ter armas, mas você vai ter também como fazer a melhoria dessa arma, né? Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui que eu tenho. Puta, eu tô sem Blueprint de melhoria nenhum. Acho que eu usei todos. Deixa eu ver. Usei todos que eu tinha. Bem burro. Então, enfim, tem que pegar os Blueprints pra fazer as melhorias nas armas aí, o que vai ser também bem importante, né? Além disso, de você ter essa paradinha, a gente também tá quase liberando uma outra coisinha, tá? Clicando aqui no Season Goals, a gente consegue ver o Shopping de temporada. Ele tá mais uma vez embaixo da minha câmera. Não tem lugar limpo nessa HUD, né? Então, enfim, que tá aqui, ó. Tá vendo? O Season Shop, né? E o Season Shop, a gente tem aí também algumas coisinhas legais pra pegar, como, por exemplo, né? Esse item aqui que é da temporada, né? Um decorativo pra sua próxima temporada. Os Name Cards. Tem aí essa Loot Box de Skin. Mas, mano, o ponto todo é que você também vai liberar as caixas de Starcrom, tá? Ou seja, você vai poder transformar o seu Energy Link, que é aquela moeda mais básica do jogo, né? Aquela moeda com Rainho, em Starcrom, né? Então, você vai poder comprar aí. Com 10 mil Starlink, você vai comprar 500 Starcrom. Com mais 10 mil, no caso aí 20 mil, você vai comprar 500 Starcrom. E aqui vai ficando cada vez mais caro. Mas, resumidamente, cara, são todas caixas de 500 Starcrom. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 caixas de 500 Starcrom. Ou seja, só aqui você tem 4 mil de Starcrom pra pegar, que é a moeda, mano, mais difícil pra gente pegar neste momento, certo? Não só isso. Você também tem aí, obviamente, toda a questão de poder fazer o eventinho ali, né? Aquela, a purificação dos Starcroms. Ai, meu milho saiu finalmente. Tinha esquecido que eu tinha colocado milho pra plantar ontem. Quero fazer isca, né? Então, a gente tem também agora... Pera aí, vocês vão entender porque eu quero subir aqui. A gente também tem a purificação do negócio ali, né? A gente faz a purificação ali, você chama uma wave de inimigos, você utiliza esse recurso aqui, né? O Eclipse Cortex. E você faz mais Starcrom. E isso aqui também tem limite, tá? Você pode purificar... Você tem o limite de purificar 40 por semana. Ou seja, você já perdeu as semanas, que nem eu perdi a semana passada, mas agora é o momento de você fazer tudo isso aqui. Essa é a minha base com uma bosta, tá? Pra fazer essa purificação. Eu vou tentar espalhar mais umas metalhadoras e tal. E ver se eu fico mais de boinha, né? Enfim, mano, o resumo da ópera é esse, né? A gente tá, então, entrando nessa etapa final. Eu tenho bastante lições que eu aprendi nessa primeira temporada, né? Ó, isso aqui é tudo pedaço lá que a baleia solta, né? Então, você tem que pegar esses itens aqui também pra fazer a purificação. É um bom item pra purificar, né? O que realmente mudou com relação a essas fases, né? É porque agora a gente realmente tem a questão do PVP sendo muito valorizada, né? Então, a gente tem também, por exemplo, se você clicar aqui, você tem os ranks do Warband, né? Então, aquele Warband que é uma mecânica que eu praticamente não mexi. Se você rankear bem a sua Warband, você também pega o Starcron, né? E já tá chegando as temporadas aí do ranking. E, mano, você tem aí, então, só essa parada das áreas de PVP aumentando com uma frequência totalmente absurda. Pra você também ter mais opções, pra pegar mais itens pra formar tudo. Enfim, manos. Bom momento pra jogar. O jogo realmente aí me surpreendeu ao longo de todo esse tempo, tá? Eu realmente gostei bastante de toda a experiência que eu tive com o... Eu tô pegando esse milho pra fazer isca, pra ir pescar, pra fazer caviar, né? Porque, além de tudo, né? Como eu falei, tem essas missõezinhas pra fazer. A gente também tem que terminar aqui essa paradinha do farming, né? Então, ó, do farming não, né? Essa paradinha do Journey, que é as nossas missões individuais. Que é praticamente o tutorial do jogo. Cara, no final das contas, você vê que todo aquele drama, aquela história de, ah, tá usando seu computador pra farmar. Isso aí segue não dando nada, né? Vamos descobrir ainda se tá... Talvez num futuro, talvez um ano a gente descubra. Mas, a princípio, realmente, foi só excesso de barulho, né? Eu tinha fertilizante, não sei porque eu não tô conseguindo colocar, mas tudo bem. Então, a gente viu que, realmente, aí rolou um excesso de barulho, né? E com relação a isso, tem um continuous farming aqui. Isso aqui é bom pra caramba, que aí a gente já vai plantando rapidinho. Então, assim, cara, no final das contas, foi só um jogo muito competente mesmo. Grátis, né? E muito competente mesmo. Vamos ver como é que vai ser agora, depois do wipe, né? Desse primeiro wipe que vai ter. Eles já falaram que vão mudar. Mas eu acho que a gente pode esperar boas mudanças pra próxima temporada. Tá? Como vocês podem ver aqui, eu deixei bastante coisa trabalhando ontem, enquanto eu desloguei. E eu tô cheio de missão ainda, cara. A parada é essa. Eu estou entupido de missão pra fazer. Entupido de atividades pra fazer. Atividades tranquilas. A dificuldade do jogo, eu acabei nem falando isso. Mas, cara, a dificuldade do jogo realmente ficou muito legal, né? Vocês vão ver que umas partes dos desafios aqui, agora... Eu acho que é nesse aqui. Já começa a ser o desafio de, pô... Vença o desafio, tá? Ó, ter 16 deviations, né? Daquelas, dessas criaturas. É... Mas eu queria ver o challenge. É... Aqui... É, porque aqui começa, ó. Derrote o Forsaken Giant sem ser criticamente machucado, né? Então, agora, começam a entrar alguns desafios bem complicados aqui. E, cara, eu fui fazer uma... Eu fui fazer essa boss fight daqui. Essa primeira boss fight aqui no nível 50, irmão. Isso aqui é o bicho, tá? É impossível, cara. Eu vou ter que grandar muito pra conseguir fazer essa questzinha. Então, assim... A dificuldade escalou muito. A inteligência artificial dos inimigos melhorou bastante também. Eu não sei o quanto que eles mexeram nisso. Mas, cara, eu chego agora nas cidades. Os inimigos avisam quando eles me veem. E aí eles vêm de porrada me atacar, tá ligado? Então, assim... É muito legal. Eu realmente também esperava um pouquinho mais de mapa, tá? Eu não sei se eles vão terminar de liberar esse mapa. Ou se eles não vão terminar de liberar esse mapa agora. Ou se vai vir na próxima temporada. O que também é bem interessante. Porque o mapa já é bem grande, né? Já é bem massivo. Enfim, mano. O resumo da ópera é que realmente o jogo entregou o que a gente esperava, tá? Eu vou falar pra vocês. Cara, é um dos jogos de sobrevivência mais competentes que eu joguei. Eu acho que o PVP ainda tá muito mal colocado. Porque realmente ele virou um negócio... Pô, não rola medo de jogar esse jogo, tá ligado? Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Porque eu particularmente gosto de jogar pra relaxar. Mas eu sei que tem uma galera que gosta de jogar aí a parada pra ser hardcore, né? Que gosta de perder os itens. Que gosta de raidar e tal. Isso aqui a princípio não tem. Ou pelo menos eu, do jeito que eu tô jogando, não vira um elemento na minha gameplay. Saca? Mas, cara, todo sistema de build do jogo é bom. Cara, de novo. É tudo aquilo que eu já tinha falado sobre o jogo. Conforme o tempo vai passando, vai se confirmando. E que nem eu falei pra vocês. Não tenho a impressão de que, pô... Porque a galera tá fazendo menos conteúdo, menos live e tal. Porque as views do jogo, obviamente, caíram, né? Então, é normal. Todo jogo... Mano, quem troca de jogo frequentemente tá ligado como é que funciona esse esquema de... De visualização em conteúdo e tal, né? Existe um hype em qual você trabalha o game e depois desse hype você precisa mudar, né? Uma necessidade do mercado de produção de conteúdo. Mas, cara, é um jogo que realmente, assim... Eu acho que a gente vai ouvir falar dele. Se ele manter esse ritmo agora e se no final desse wipe ele realmente tiver atualizações relevantes... Mas tem que ser relevantes as atualizações, tá? Porque se for mais do mesmo, talvez... Aí ele tenha uma reciclagem de público meio ruim, assim. Que aí vai sempre... A gente vai ter um teto que vai ter sido alcançado, né? Isso é uma coisa que muita gente reclamou. Os tryhard, no final das contas, eles ficam sem conteúdo. Porque o conteúdo, ao longo da semana, ele vai acabando. E aí a pessoa precisa esperar a fase virar pra poder voltar ao jogo, né? Então, isso é ruim. Mas, a princípio, mano, se eles ajeitarem... Se eles fizerem ajustes finos pra próxima... Pro próximo reset, cara... O jogo tem um futuro irado, assim. Eu tô muito empolgado em jogar mais dele, né? Esse negócio dos deviations funciona muito bem. Cara, tudo muito bom. Tudo muito funcionalzinho mesmo. E agora vem português, né? PTBR. Então, acho que o jogo vai dar um outro boom aqui no Brasil. Vai vir a versão mobile. Que eu acho que também vai ser um outro boom. Principalmente aqui no Brasil. A gente tem uma comunidade mobile muito forte ainda, né? Então, assim... Quando eu vou fazendo... Juntando as... Os elementos do game, cara... Eu sinto que a gente vai chegar num lugar muito... E, cara... Eu vi uma galera com umas builds prontas, mano. É umas armas muito fortes, mano. A galera fica muito forte. Eu tô muito fraco, cara. Eu não tanco as paradas ainda porque... Pô, eu joguei só 50 horas, tá ligado? É muito doido, mano. É muito doido mesmo. Muito legal. Muito legal. Acho que... Fiquei empolgado com toda a dinâmica de funcionamento desse jogo. Foram poucas atualizações na loja, mas é umas skins bonitas, sabe? Dá vontade de comprar as skinsinhas que aparecem e tal. Enfim, mano. Jogaço. Um bom momento pra você jogar. Você que perdeu alguma season que nem eu aí. Talvez seja um bom momento pra você vir... Pelo menos farmar os Star Crons disponíveis. E tentar farmar o máximo de Blueprint pra próxima temporada. Eu acho que é a prioridade agora. É zerar a campanha, né? Porque ele tá liberando as etapas das missões principais. Eu, particularmente, tô com dificuldade pra fazer, né? Então, essa aqui, por exemplo, acho que até dá pra eu fazer. Mas essas duas aqui tão impossíveis ainda. A Boss Fight tá jogando inimigos de nível 60 em cima de mim. Eu não tanco, não. Mas, enfim, mano. Abrir o jogo é aquilo. Você não para de jogar ele um segundo, cara. Você joga ele sem parar o tempo inteiro. E eu acho que, de maneira geral, a experiência vem sendo aí muito boa. Certo? Mas aí, comenta comigo o que vocês acharam da experiência de jogo de vocês. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Como eu falei, eu já tô no final agora. Hoje, a partir das duas horas, eu vou jogar Diablo 4 em live. Vou dar uma focadinha no Diablo essa semana aí pra gente curtir essa temporada do Diablo. Mas é bem possível que na próxima semana tenha mais conteúdo de... Ainda essa semana tenha mais conteúdo do Once Human, tá? Pra gente entender a finalização do conteúdo. E assim que resetar, eu vou jogar ele wipeado também. Vamos ver o que vai ter mantido, o que não vai ter mantido. Eu quero wipear, tá? Eu acho que vai ser legal wipear e começar o jogo do zero. Eu quero agora, quando eu penso nele. Mas eu não sei que na hora que eu for jogar, você vai me bater aquele... Ai, que preguiça de fazer isso de novo. Enfim, a gente vai descobrir isso juntos, tá ligado? E eu não vejo a hora de chegar lá pra gente realmente entender. Mas por enquanto, eu ainda vou continuar o farmingzinho aqui. Eu acho que tem live também. Eu não sei se vai ser mais live de Diablo essa semana. Eu tô decidindo ainda, tá bom? Mas depois a gente conversa, meus amores. É isso. Muito obrigado. Espero que esse vídeo tenha passado aí a minha situação com o jogo, né? Acho que tem muita gente muito mais hardcore que eu aí que tá em outros momentos. Mas eu tô nesse momento. Obrigado pelo carinho. Tamo junto. Um beijo. É nóis. Até a próxima. Valeu e tchau.